E a vacina contra a gripe H1N1 vai ser aplicada em 65 mil postos de todo o país. A campanha nacional de vacinação contra a influenza foi apresentada hoje aqui em Brasília. É a 18ª edição da campanha. Neste ano, 21 estados e o Distrito Federal anteciparam as doses por conta da maior incidência de mortes ligadas ao vírus H1N1, uma variação mais forte da gripe. A antecipação começou assim que o Ministério da Saúde passou a disponibilizar as vacinas neste mês quando foram distribuídas 30 milhões e 600 mil doses. É uma enfermidade muito contagiosa e que infelizmente este ano ela veio mais cedo do que os outros anos e nós tivemos que antecipar a distribuição das vacinas. Segundo o Ministério da Saúde, nos quatro primeiros meses deste ano, até 16 de abril, já ocorreram 230 mortes ligadas ao vírus H1N1 em todo o país. Um aumento de mais de 600% em relação ao número de mortes durante todo o ano passado. É por isso que prevenção é a palavra-chave da campanha, que tem como público prioritário pessoas com mais de 60 anos, gestantes ou mulheres que deram à luz há 45 dias e crianças entre seis meses e menores de cinco anos. Quem tem doenças crônicas como cardíacos ou com imunidade reduzida no caso de portadores do HIV, por exemplo, também tem prioridade. A meta é vacinar 80% do público-alvo, estimado em quase 50 milhões de pessoas. A atriz Arlete Salles, que tem mais de 60 anos e estrela a campanha, fez um apelo à população. Eu peço, inclusive, aos familiares dos idosos que encaminhem os seus idosos para os postos de vacinação. Até o próximo dia 6 de maio, o Ministério da Saúde ainda vai disponibilizar o restante das vacinas, que somam 23 milhões e 400 mil doses. A tendência, segundo o Ministério, é uma redução dos casos de H1N1 no país. Limpar com álcool as superfícies onde muitas pessoas colocam as mãos e fazem o manuseio, não tocar olhos, nariz e boca, ingerir grande quantidade de líquidos, principalmente também tomar muitos frutos cítricos, autossir ou espirrar, usar um lenço de papel ou a manga da camisa, e também a lavagem frequente das mãos, são medidas indispensáveis e as melhores maneiras de se prevenir a doença.